Bom dia! Bom dia! E aí, tudo bem com vocês? Bem com sono. Ficaria mais uma semana de férias, mas você não tem ela. Passou tão rápido, né? Mais uma semana, uma semaninha seria bom, né? Aproveitaram bastante? Assistindo séries, acordando mais tarde? Não. Não, não é suficiente, entendeu? Não, não é suficiente, tia. Foi pra Roça, não dá pra aproveitar quase nada. Mentira, aproveitou muito. Aproveitou, então. Você foi pra Roça, aproveitou, então. Tem aniversário e aniversário hoje, né? Tem. Maria Clara. Maria tá aí? Ah, não sabia disso, não. Maria não chegou ainda, não? Não sabia disso, não. Chegou ainda não, tia. Vamos lá, então, gente. No finalzinho da aula, a gente... Eu queria um pastor. E Nicole, aluna nova. A gente tem uma colega nova, tá, gente? No ar. Não sei se hoje ela já tá na aula, entendeu? Mas ela vai partir da turma do sétimo ar. Então, em nossas aulas, ela estará aí com a gente. Beleza? Deixa eu te, tia. Já tem gente de mais um ar. É, tá? Nada? Nada? Seja bem-vinda, tá, Nicole? Se você estiver por aí, seja bem-vinda, tá, meu bem? No finalzinho da aula, a gente canta um parabéns pra Maria, então, hein? Maria já tá escondida, hein? Deixa eu ver aqui se Maria tá por aqui. Deixa eu abrir aqui. Tia, eu falei com ela pra ela entrar na aula. Aí, ela falou que já vai entrar. Caramba, você tem todo mundo. Beleza, então. Bom dia, gente! Bom dia! Olá! Hoje é o dia da Maria! Meus parabéns, amor! Obrigada, tia! Muito abençoe! Muita saúde! Muita sabedoria! Tudo, tudo, tudo. Muito sono! Isso mesmo! Nós em da aula já passou já. Parabéns pra Maria! É cantar pra Bernalte? Parabéns! Nós em da aula a gente canta. Vamos lá, gente! Alguns recadinhos, então. Todos aqui já sabem da sala de aula agora que as atividades estarão lá, né? Na Alunos Book? Show! A tia não jogou nada ainda. Hoje, parte da tarde, a tia jogou uma atividade lá do capítulo 7, que é a aula passada. Beleza? Então, lá, quando vocês realizarem a atividade, vocês têm que ir lá e responder tudo por lá, mandar, colocar como respondido, tudo certinho. Que não vai ter mais isso de e-mail e tal, não. Vai ser tudo lá pelo sala de aula. Então, vocês ficam ligados lá, tá? Então, a tia hoje vai colocar a tia lá pra vocês. É o que a gente vai fazer hoje, né? Tia, esse capítulo 8. O capítulo 8 a tia vai dar um trabalho pra vocês. Então, a gente vai pular ele. Eu vou colocar esse trabalhinho também lá na sala de aula pra vocês. Certo? Então, hoje a gente vai lá pro capítulo 9. A gente vai falar um pouquinho de escultura. E aí? Vocês gostam de escultura? Já fizeram alguma escultura? Não. Nem aí. Oi, tia. Eu já fiz, mas é assim, né? Quando eu tava na educação, eu pedi o ainda, entendeu? A minha arte na massinha. Ah, massinha. Ah, esse tipo de escultura eu já fiz muita. Eu fazia cestinho de massinha, muito bonitinho. Ah, massinha. Imagina você fazer um boneco de neve de massinha. Isso que é arte. É, massinha, barro, areia. De alguma forma, vocês já tiveram contato. A gente fala de uma das linguagens artísticas que é a escultura. Então, aqui eu tenho essa imagem aí do pensador, que eu acho que vocês já viram, de repente, lá na filosofia, porque vocês já tem filosofia, não tem? Essa matéria? Já? Já. Então, essa imagem na filosofia, ela é bem presente. Então, quando a gente vê essa imagem do pensador, eu coloquei aqui pra gente dar uma atualizada, a gente pensa nessa escultura numa linguagem artística que a gente consegue interagir. Por que a gente consegue interagir? Porque a gente consegue sentir a textura, a gente já falou em textura, então, através do toque, a gente sente a textura da escultura, o material, a gente tá ali pertinho, sabendo qual material que tem essa escultura. A gente vai ter um contato, né? E a gente vai ver essa imagem, essa escultura de todos os ângulos, né? Então, na frente, veja o lado, né? A gente vê toda essa estrutura, né? Não é igual uma pintura, quando você vai lá apreciar, você só vê essa parte frontal, essa parte da frente, certo? Hoje, o que a gente vai ver aqui dentro da escultura? A gente vai ver a cultura em alguns momentos da arte, até chegar nessa atualidade, né? Então, desde lá do período da pré-história, vem essa presença da escultura. Olha essa daqui, vocês já conhecem essa, não já? Não? Lá da pré-história? Essa daí se chama Vênus de Willendorf. É... Nunca vi essa. É escultura, né? Encontrada lá no período da pré-história, uma escultura paleolítica. E ela é bem pequenininha, olha o tamanho dela, ó. 11 centímetros. Ela, ó, tem mostrando, ó, os seios fartos, né? O quadril mais largo, né? E tudo mais. Naquele período, né? Eles queriam demonstrar a fertilidade da mulher através dessa imagem. Então, por isso, a imagem tem esse formato. Então, isso, lá no período da pré-história. A gente vai ver um pouco, também, lá na antiguidade clássica, né? Lá no período do Egito, né? Que vocês viram muito isso na história, devem ter visto, né? Faraó, né? Essas coisas todas, né? Que é um período bem legal da história. E sabe que essa escultura desse período, ela vai matar pessoas que têm destaque, né? Destaque, pessoas de importância no império. Então, mostrar isso na maioria das esculturas, eles vão demonstrar esses traços físicos, né? E sociais, essas condições sociais, através das esculturas. Geralmente, né? Os homens, por ele ficar muito exposto ao sol, ele vai ter, em algumas esculturas, ele vai ser mais escuro que a imagem das mulheres. A gente pensa em algo... Lembra lá na pintura que eles faziam a lei da frontalidade? Que era, né? O membro frontal, né? Aqui, o rosto, os pés, né? Pão aqui, perfil. Na escura. Aqui eu trago algumas imagens pra vocês. Eu acho que vocês já viram aqui a Nefertiti, né? Que o busto dela, né? Então, foi através lá do imperador Menófis IV, que lá, como eu tava falando pra vocês a questão da lei da frontalidade, ele vai mudar isso daí. Ele vai deixar o artista volto. Então, o artista precisava seguir esse padrão da lei da frontalidade. Ele podia produzir de outra forma. E a Nefertiti foi até uma escultura, né? O busto dela, que existe até hoje no Museu do Danho, é produzido nesse período. Outra imagem aqui, ó, de escultura desse período, vai ser esse escriba sentado aqui, ó. Que foi encontrado, que hoje tá no Museu Lá em Paris, né? Olha o realismo, né? Que ele demonstra, é demonstrado aqui nessa escultura. Lá, nessa imagem aqui que eu mostrei pra vocês, ó, de realeza, né? Essa aqui, ladinho, a gente nota que eles vão fazer o quê? A questão da posição. Até esse momento, a imponência, né? A simetria, vai ser essa posição do corpo, vai ser distribuída igualmente. Por que você tá falando isso? Porque quando eu chego lá, vou lá na antiguidade, a gente vai continuar lá na antiguidade. Isso daí, né? Lá na Grécia, né? Essas esculturas gregas vão começar a mudar. Então, quando eles mudam, começam a mudar, essa questão do peso, como eu falei pra vocês aqui, ó, do corpo igualmente distribuído, vai ter alteração. Quando surgem as esculturas, né? Não tem nada voltado pra religião, eles não vão mostrar os deuses e tudo mais, mas a pouco, a pouco, eles vão mostrar o movimento nas imagens, certo? Então, eu coloquei aí o período arcaico, né? As mulheres, nesse período, eram vestidas, né? O material que eles usavam era o mármore e o homem aqui em posição frontal. As imagens de coros. Quando eu chego aqui, no clássico, já começa essa questão, desenvolve mais um pouquinho o movimento, certo? Então, a mulher começa a parecer o nu, né? O feminino começa a ter destaque. Olha o quadril dela, ela já não tá com esse peso bem distribuído. O quadril dela tá bem de ladinho, né? Ela não está nessa posição frontal, né? Ela tá um pouco de lado. Essa aí é a imagem de Vênus. Então, a gente vai vendo como a escultura, ela vai se transformando no decorrer dos tempos, né? Que a gente vai ver até hoje como é que vai se transformar isso tudo aí. Outro momento aqui da arte É, só um minutinho aqui, gente. Outro momento aqui da arte é no período do Renascimento. Vocês já viram um... Não, acho que não viram ainda não no período da... Mas, enfim. O que que o Renascimento vai trazer? Aqui, o artista... Gente, se eu não estiver entendendo... Vocês falam, hein? Vocês estão muito quietinhos, hein? Aqui, o artista, nesse período, ele vai ter essa expressão, esse eu vai ser mais valorizado. Então, ele não vai precisar... Ele não vai precisar, não. Ele vai ter essa expressão, vai ser valorizada. As emoções, né? O que ele sente. Uma obra de destaque Eu poderia colocar inúmeras, mas eu vou colocar uma para vocês entenderem o que eu quero dizer desse período aqui do Renascimento. Uma obra de destaque aqui vai ser... Tá. Eu coloquei aqui, ó. Beleza e dramaticidade. É muito detalhe. Coloquei detalhes aqui, escrito errado, né? Coloquei com essa. É muito detalhe que vocês vão ver na imagem. É muita dramaticidade. A imagem das esculturas é como se fosse uma cena teatral. Ela passa algo para você, essa interpretação artista, além da escultura, certo? Então, a imagem que vocês vão olhar aqui, quando o Michelangelo faz ela, ele está apenas com 23 anos. Hoje, essa imagem está lá na base de São Pedro, em Roma. Então, olha a dramaticidade. Rosa, por que você colocou esse triângulo aqui? Eles, nesse período, técnica da pirâmide, que eles usavam, né? Nas pinturas, nas esculturas, nas produções em si, para ter esse equilíbrio, essa harmonia na imagem. Então, olha como que você nota essa harmonia, nesse triângulo que eu fiz para vocês, como está totalmente distribuído, né? Então, olha a dramaticidade da cena. Olha aqui, o que eu começo a descrever para vocês, a expressão da mãe, na questão da pureza, olha as vestes, o corpo de Jesus, olha o drapeado, né? Da veste aqui, de Maria, o corpo, a pureza, tudo aí, olha, no rosto, olha o rosto de Jesus, olha os detalhes, gente, do cabelo, da barba aí. Então, pensa, umista de 23 anos, construiu isso tudo minuciosamente. É perfeito, né? Aí, aqui, ele colocou até na veste de Maria Escrita, Miguel Ângelo Bonarot, de Florença Fez, porque muitos, foi a partir do Renascimento que começa o artista a ele ter esse assinatura, dos artistas assinarem suas obras, igual, né? Em um atleta, o artista assinado. Ele colocou, porque muitas pessoas ficaram assim, de cara, né? Poxa, como um minuto, três anos, vai produzir um, algo maravilhoso, que é essa obra de Pietá, que até hoje tem destaque no mundo, certo? A gente vai vendo, então, que, ó, ó como que vai mudando, ó como eu falei pra vocês que era lá na pré-história, né? Olha as transformações que a cultura vai vendo, né? Em todos esses períodos. Aqui, a gente vai vendo, né? Século XX, então, a pintura, né? Essa originalidade da arte vai mudar, né? Os recursos irão mudar as produções com essa ruptura toda, ó, industrial, toda essa loucura acontecendo no mundo. Eu sempre falo pra vocês, o texto, o que tá rolando, o que tá passando naquele período sempre vai ter influência ali na arte, certo? Então, toda essa industrialização, isso tudo que eu tô falando, esses objetos, isso, esses materiais, vai ter influência lá nas produções de escultura. Vocês vão falar assim, caraca, Rosi, que drástica transformação. Então, o nomezinho que eu dá pra vocês entenderem isso que eu tô dizendo é da Ligia Clark. Então, ela é um artista muito famoso. Então, ela vai romper com isso tudo. Então, essa questão de usar, né, o mármore, o bronze, tudo isso que eu tava falando pra vocês, isso tudo vai, é, vai mudar. Então, ela vai, nas suas produções, ela vai usar o metal, né? Quando ela usar esse material, ela vai usar esse material pra nós, público, conseguirmos ali interagir, tocar e alterar aquilo ali. uma produção dela de destaque vai ser a série bicho, a série bichos, né? Que ela vai colocar a escultura de alumínio com dobradiça. Se vocês conseguem compreender, compreender, dobradiça que a gente usa lá na porta, da porta, usa aquela paradinha aqui, a dobradiça pra porta e voltar na casa da gente. Então, olha aí, na obra. Por quê? Ela coloca isso pra nós conseguirmos alterar essa escultura. E aí, vocês preferem a escultura? Essa que eu tô mostrando mais atual ou a lá do passado? O que vocês acham? Essa aí, tia, porque é legal ficar dobrando. A do passado tem mais, né? mais detalhe. O passado, eu prefiro. Oi? Eu prefiro do passado, parece uma coisa meio sem sentido. É, isso aí, Matheus, isso daí. No passado, você vê os detalhes, você vê aquilo concreto, feito ali, bonitinho e tal. Olha aqui, olha a outra. Essa aí dá pra dobrar. Aqui, Da mesma artista, As dobradiças, falei pra você. Então, nós ali conseguimos interagir e transformando isso. Então, olha o que foi transformando, olha o que que é escultura, olha onde parou. Certo? E no livro de vocês, me mostrando todos esses movimentos, né? Esses movimentos artísticos, esses destaques hoje que a gente falou de escultura. aqui, eu coloquei pra vocês aqui algumas estruturas gigantes, né? Que são mais atuam bem, né? Essas produções aqui. Minha favorita, tem um caburrinho. Essa aí ainda, essa aí tem sentido, né? Essa aí é bonita. Essa aqui, né? Pensa na estrutura disso daí bem, bem, bem gigante. É o Zé Capadoguinho. Aí você anda ali e tem um cachorro gigante dando pra você. Massa, né? Agora a gente vai falar um pouquinho de algumas expressões aí, quando a gente fala expressões artísticas, a escultura, de uma expressão gigante. Você já ouviu falar no Moai? Não. Não? Então a gente vai ver um pouquinho dele, vou falar. Se você jogar lá no YouTube, você vai ver vários vídeos, vocês vão ficar curiosos, que é muito massa. Vários vídeos sobre o mais, né? Que fica, eu coloquei um pouquinho aí, lugar, né? Na ilha de Páscoa, certo? Perto da costa do Chile. Então isso, foi construído pelo povo Rapanui, o nome do povo que habitava aí. Então isso aí é uma ilha, né? As proximidades aí do vulcão. e o que que eles faziam? O que que eles acreditavam? Eles acreditavam que essa, já viram essas imagens? Aqueles quadradão, eu já vi. Então, eles acreditavam que essas imagens aí ia ser uma forma de proteção. Então nessa ilha, isso aí, gente, são toneladas, é muito pesado isso daí. Na ilha tem mais de oitocentas esculturas dessas gigantes, né? Foram encontradas algumas junto, né? Todo exposto e algumas que até hoje tá assim. Só a parte, né? Superior do lado de fora. e aqui quando você cava e tudo mais, tem todo o corpo pulado de dentro, né? Então, são várias na ilha. Até hoje fazem vários como se fossem várias testes para saber como esse povo fazia locomoção, construía os negócios deles. são grandes. Então, ninguém sabe explicar, tem até os videozinhos que o povo, os caras fazendo para ele andar, esse bichinho, uns 10, 20 caras de um lado, de outro, puxar isso para ir locando isso daí. Então, ninguém sabe como que eles conseguiam produzir, se mover, se daí tá espalhado do jeito que tá na ilha. Então, esse daqui é um lugar visitado, né? Um ponto turístico bem visitado que tá localizado, então, os moais lá na ilha de Páscoa. Outra que interessante são o exército de terra alta. Vocês já ouviram falar? Né? Então, o que que vai acontecer? O imperador Kim Chi Wangji ele vai produzir isso daí, ele foi, né? Imperador com 13 anos, ele foi entronado e desde então, ele já pediu, né? Já pediu não, exigiu, né? Que ele mandava construir exército, né? Então, a gente fala que é o mausoléu, né? É esse tipo de plantão funerária. Então, como é que era? O que que é essa terra cota? É essa argila, então, ele tinha noção da questão de cerâmica, como é que era, porque era uma argila que ia pro forno, né? Era cozida. Então, isso de muito tempo daí ter e hoje ainda existe, né? Então, lá em 74, agricultores ali estão produzindo na sua fazenda, vai e acha esses guerreiros. Então, estima-se que tenham seis mil ou mais guerreiros aí espalhados. Quando ele morre, né? Tinha essa quantidade e vamos entender que cada um isso daí esse número todo que eu tô falando pra vocês são todos diferentes, tá, gente? Não são iguais. Eu penso rosto de todo mundo diferente. gente, então, eles produziam, né? Mostrando essa diferença no status social. Então, alguns, né? Com mais adornos e tudo mais, né? Olha lá, um lugar turístico, né? Que as pessoas podem visitar. Então, olha a menina aí no meio tirando foto. foto. Então, hoje, né? Que a gente fala lá, que tá lá, né? 1.200 quilômetros de Pequim, lá na China. Hoje tem, e parece, eu vi um videozinho que são várias, né? Tem toda uma estrutura, tapagem, pra ter a proteção, tal. E tem alguns que o público com acesso pode visitar e outras que não têm acesso porque eles estão achando, tipo, entendeu? As escavações ali, eles estão achando mais guerreiros aí de terracota. Olha que outra imagem trouxe pra vocês. Olha, olha que loucura. Tinha animais juntos também, aqui fala que muitos artesãos, acharam muitos restos mortais de artesãos junto, né? pra não revelar, no livro de vocês fala até assim, foram enterrados juntamente com o imperador pra não revelar saqueadores a riqueza da tumba. Ah, acharam aí, dizem que não acharam, né? Falam que não acharam ainda onde que fica, né? O lugar certinho da tumba, tal, do imperador. Morreu muito novo, 49 anos, mas nesse período todo que ele viveu, dos 13 aos 49, ele pediu pra ser construído aí, exigiu, né? A gente vê que é algo grandioso, achava que isso daqui ia ter uma função o quê? De guardar, de guardião mesmo, de defender, né? Achava que essas imagens aqui era como se fosse defendendo de tudo ali que ele tinha produzido, em vida o que ele tinha, certo? Basicamente isso daqui, se vocês jogarem também no YouTube, vocês vão ver vários videozinhos, mostra isso daqui, como a gente não tem, né? Pra ver isso daí, vocês jogam lá que tem coisa interessante sobre isso aí, quem gostou de ver a matéria. Então, basicamente, eu procurei hoje trazer essa curiosidade daí, essas, né? Curiosidades da estrutura no decorrer do tempo, como houve, né? Todas essas transformações, certo? Aí, deixa eu olhar aqui. Não, realmente isso daí. Algumas informações aí no slide, né? a mais pra vocês entenderem tudo, mas basicamente quero perguntar alguma coisa, agora vocês que vão falar. Fala pra mim. Nada? Porque vocês estão quietinhos. Ontem tava um alvoroço danado, né? Oi, tia. Oi. Essas estadas chinesas, é tudo mentira que tem rosto diferente, chinês é tudo igual. chinesas. É verdade. É tudo ching-ling. Ai, Luana, todo mundo tem olho puxar, todo mundo é igual, né, Luana? Os chineses são tudo ching-ling. Só o cabelo que muda. É verdade. nem o cabelo, a maioria, todo mundo, já viu chinês de cabelo cacheado? Todo mundo tem cabelo liso. Pois é, tudo ching-ling. Kenji, o Kenji, eu sei que o Kenji tá ouvindo isso, ele tá ficando, meu Deus, que povo idiota. Só que o Kenji, é verdade, você não pode saber, eles fizeram coisas com seu cérebro pra você esquecer o Kenji. Você não sabe, mas a gente sabe, o povo aí é tudo ching-ling, tia. São o exército do Herobrine. É o exército ching-ling. Bem, como eu falei pra vocês, tem várias produções planetárias que falam sobre os moais, são moais, né? Ô, tia. Quanto o exército de terra-cota, então? Oi? Se um dia eu conhecer alguém que for japonês ou chinesa, vou chamar essa pessoa de xing-ling. Ô, tia, eu acho que essa foto da menina aí, tirando foto com aquelas estátuas, é Photoshop, tá? É igual a menina que estudava comigo, meu Deus, ela nunca foi pra China, é Photoshop. Olha isso aí, gente. Dá pra pegar pra tia. E as estadas estão deitadas. E as estadas aí de Páscoa. É, mas elas ficam deitadas, elas estão em pé. É Photoshop. Deixa eu falar uma coisinha pra vocês, ó. Não, tá bom. Vamos nesse semestre, não deixar pra última hora, tá? Lá no sala de aula, quando eu abrir pra vocês, vai ter prazo pré-entrega. Então, tipo assim, vou com a humana, 15 dias, quando for algo mais trabalhoso, tá? Então, não deixe pra se mandar o prazo, depois vocês não conseguem colocar a resposta lá, hein? Oi? Sabia que dentro das cabeças da Ia de Páscoa é onde moram os coelhinhos da Páscoa? Não. Meu Deus. Meu Deus. Peraí, vamos antes de acabar aqui, cadê a Marisa aí? Vamos cantar um parabéns? Tia. Oi? A atividade que você vai mandar, é pra mandar a resposta pra você? Não, tudo que eu for mandar vai a resposta lá no sala de aula. É, acreditei, fala. Entendeu? Não, não ouvi, travou. Você vai ouvir, ó, você vai ouvir, ó, vai responder tudo lá no sala de aula. Então, é pra mandar as respostas no sala de aula. Isso, isso aí. Lá tem um campo, tudo certinho pra vocês virem. Vocês não vão enviar mais nada pra mim. Oi e-mail, é tudo lá. Beleza? Tá. Então, vamos lá. Vamos cantar um parabéns pra Maria? Pode abrir os microfones aí. Vamos? Vamos. Pode abrir, Davi, Ana Júlia, Murilo, pode abrir o microfone. Vamos lá, agora, hein? Vamos lá, então, hein? Um do laço e já. Parabéns pra você, nessa data, amém, muitas felicidades, muitos anos, tudo que lida. Muito bem, Com quem será? Com quem será? Com quem será Com ninguém Com ninguém que não areia bem Com ninguém Neném Vitória É Vitória que tá falando? Não Ela nunca vem se casar Osara, que óculos é esse aí Minha filha É meu óculos Hoje eu tô com cara de bunda Eu acordei muito cedo Vamos lá Então por hoje Né? É só Semana que vem a gente fala Então fica ligado lá no aluno Lá no sala de aula Que a tia vai postar, tá? Pra vocês fazerem A tia tá morrendo de saudade De beijos Fiquem com Deus, tá bom? Tia, você vai fazer Coloquei meu nome lá Que eu tô aqui Eu também não botei Vai que a tia não vai fechar ainda Vai lá então Deixa eu botar Deixa não Vai lá Eu vou sair primeiro Inham Escrevi Tchau, galera Tchau 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 Vou fechar aqui então Escreveu todo mundo Tchau 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 Beijinho Beijinho Beijo Zavi, Bruna Beijinho 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 Vamos lá.